Veja só as imagens impressionantes do vulcão Kilauea, um dos mais ativos do Havaí. Nos Estados Unidos, a cratera ficou cheia de lava e formou um caldeirão incandescente. Isso não acontecia há sete anos. Turistas, moradores da ilha e estudiosos se reuniram para ver o Kilauea. Os geólogos que acompanham o vulcão disseram que, por enquanto, não tem perigo e que esse aumento do nível da lava é normal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma